Uma vez eu tava jogando baralho, eu miri contigo, nós ganhamos uma viagem de navio, isso é fato venéreo, que nem no filme Titanic. Daqui a pouco nós visualizamos duas morenas. Vamos pra cabine delas, cara do aberto. O esticido foi caindo, chegou o momento de eu fazer a ligação. Conforme eu fui fazer a ligação, eu senti que ela foi invertendo o eixo. Para, para. Para. Eu senti que ela foi invertendo o eixo. Eu falei, por que se eu tô querendo só o convencional? Aí, casal pé, e eu tentando fazer a ligação, ela invertiu o eixo pra lá, invertiu o eixo pra cá. Quando eu consegui ligar, eu falei, eu acho que o caminho tá um pouco estreito. Eu desconfiei, né? Conforme eu fui olhar assim, eu falei, varei. Varei, varei. 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 Agora eu vou acabar de cumprimentar. Varei. 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 o último maior lombo solto que eu já conheci na minha vida o bicho se se congruíram e falaram vamos juntar o macaco com a girafa uma semana que quando voltou o macaco veio visitar os amigos macaco que estava magro é para o meu casamento não vai dar certo não mas por que não vai dar certo porque para beijar tem que subir para cruzar tem que descer aqui aí uma vez eu estava sozinho estava triste eu acho que eu vou num uma casa de alimentação rápida aquela de preto ali também na hora de preto eu colocava em cima de uma carroça e começar a ficar beijando o burro a a a a como é que faz para evitar do homem macho evitado ele virá virar viado quando o pavão tiver distraído puxa uma pena do rabo do pavão aí rola e rola e rola e rola e rola e rola coloca no bolso aquele bolsinho pequenininho tem aqui ó e anda direto anda direto simpatia simpatia e deu certo acaso é o beck quem tem pena do rabo não vira viado o o o ap o do o o o o o o o Não tá fugindo do assunto, não. O cachorro comeu o comprimido, casaco. Ah, meu Deus! Rapaz, na hora, cinco patas na hora, no cachorro.